Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura, la gente viene a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Quiero ver este futuro Parece que es una locura, la gente viene a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Oh 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 Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, muhuga Seja o amor é novo, não vem balançar Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena O caliente do sol que se te mete hoy, não te deixe aqui a ta mena Quem pode parar de soar, bailar descontrola tu cadena E esse fogo que quema por dentro e lento, te convierte em fiel Com uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta E sacude duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura Vem com a estrella de um lado, que vai ficar perado Quero ver mexer no duro, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar perado Oi, 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 oi E essa, não é a cabeça, não é sacudura E essa, não é a cabeça Não é a cabeça, 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 não é a cabeça Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau